Moçara, vamos aí comentar agora nossas questões propostas, tá? E a nossa primeira questão proposta da U.S., ele pede a nomenclatura do benzeno, né? Como é que seria a nomenclatura e o PAC dele? Então, lembrar que quando se tem ligações duplas, né? Você vai escolher aí uma das duplas para serem os carbonos 1 e 2, né? Então, vamos colocar aqui, ó, esse sendo o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Então, você vai ter uma ligação dupla partindo do 1, uma ligação dupla partindo aí do carbono 3 e você vai ter uma dupla partindo aí do carbono de número 5, né? Então, você vai ter aí 1, 3, 5, trienon, né? Já que são três duplas, né? E aí, com isso, game over. A nossa cadeia é fechada, é uma cadeia que tem seis carbonos. Quando se tem mais de uma insaturação, se usa a letra A. E aí, você tem uma dupla saindo do 1, do 3 e do 5. Então, gabarito, letra B de bola. A questão 2 me coloca o seguinte, ó. As entalpias de hidrogenação do benzeno. O que é que vem a ser esse lance da hidrogenação do benzeno, né? Então, o benzeno, ele vai ter aqui três duplas. E aí, para cada dupla, para cada pi que você quebre, você vai ter que colocar dois Hs, né? Então, se eu tenho três duplas e para cada pi da dupla, eu tenho que colocar dois Hs em cada carbono, essa hidrogenação tem que ser feita com três mons de gás hidrogênio. Porque eu vou quebrar uma pi e colocar uma H em cada carbono. Então, a hidrogenação do benzeno iria resultar na formação do ciclo hexano. Então, perceba que em cada hidrogênio eu tenho, em cada carbono eu vou ter um hidrogênio, né? E agora, em cada carbono, você vai ter dois hidrogênios, né? Então, isso seria a hidrogenação do benzeno, né? Aí, a questão me deu a entalpia do processo, né? O valor calculado, que foi de menos 358,8. E o valor observado foi de menos 208,2. Sabemos que o calor de hidrogenação do ciclo hexano é de menos 119 quilojoules por mol. A justificativa para a diferença entre os valores calculados e observados no benzeno se dá pela. E eu não posso esquecer que no benzeno, essas ligações, elas não ficam paradas, né? Você tem o processo de ressonância. E o processo de ressonância, ele acaba dando estabilidade à nossa molécula, né? Então, essas ligações não estão paradas. Por isso que o valor calculado é diferente do valor que foi observado. Porque na prática, essas ligações não estão paradas. Essas ligações estão em movimento. Essas ligações estão conjugadas, né? Então, essa diferença se dá exatamente porque o benzeno, ele tem uma instabilidade devido à ressonância. E essa ressonância é exatamente o nosso sistema conjugado. Beleza aí? Questão 3. Essa questão 3, ele quer que você diga aí quem é aromático e quem não é, né? Tiago, primeira coisa. Para ser aromático, a cadeia tem que ser fechada. E todos são. Só que eu preciso ter elétrons pis alternados. Então, vamos lá? Aqui você tem elétrons pis alternados, né? Pi, não pi, pi, não pi, pi, não pi. Top. No pirano, isso não vai ocorrer. Porque, ó, esse carbono aqui, ele é um carbono sp3. E se eu tenho carbono sp3, eu não tenho como ter aí os elétrons pis alternados. Pi, não pi, não pi. Então, o pirano, ele não é aromático. Já sei que ele não é. Tá? Quando eu pego o furano, beleza. Aí o cuidado, ó. O oxigênio pertence à família 16. Tem 6 elétrons na última camada. Fez duas ligações, vão sobrar quatro. E em um desses pares de elétrons, quando eu tenho um heteroátomo, um dos pares de elétrons, ele vai atuar como pi se o átomo não fizer pi. Então, o ozinho não faz pi. Então, um desses pares atua como pi. Aí eu vou ter um sistema conjugado, ó. Pi, não pi, pi, não pi. Aí um dos pares atua como pi, ó. Pi, não pi, top. O pirol, o nitrogênio, família 15, fez três ligações, vai sobrar um par de elétrons. E esse par vai atuar como pi, porque o nitrogênio não faz pi. Então, ó, pi, não pi, pi, não pi, pi, não pi, top. Agora, o 2H, a pirolina, não vai atuar. Porque eu tenho carbono SIP3, ó. Então, esse aqui, não vou nem perder meu tempo com ele. O fenol clássico, né, ligação pi alternada. E o ciclo octatetraeno, também tem ligações pis alternadas. Então, vamos riscar esses dois aqui, que não interessam pra gente. Aí vamos ver a regra de Huckel, né. Aí na piridina... Eu vou ter quatro N's, mais dois. Como tem três ligações pis, são seis elétrons pis. Aí o N igual a um, perfeito. Cadeia fechada, ligações duplas alternadas e obedece a regra de Huckel. Aí vamos pegar o furano. Falei pra vocês que o oxigênio tem dois pares de elétrons não ligantes. E como o heteroátomo, que é o O, não faz pi, um dos pares atua como pi. Então, ó, eu vou ter quatro N's, mais dois. Aí eu tenho duas ligações pis, que são quatro elétrons pis, mais um dos pares do furano, seis. Aí o N igual a um, perfeito. O furano, ele é aromático. Aí o pi rola. A mesma coisa, ó. 4N mais dois. Aí como o heteroátomo não faz pi, um dos seus pares atua como pi. Então fica 4N mais dois igual a seis. O N igual a um. O fenol é a mesma coisa do benzeno, né? Então 4N mais dois igual a seis. O N igual a um. Agora, quando eu pego esse ciclo octatetreno, né? Eu vou ter 4N mais dois. Aí eu vou ter igual a oito, né? Aí o N, ele vai ser três sobre dois. Não é um número inteiro. Ele não obedece a regra de Hunker. Então o fenol é, o furano vai ser, né? O pirrol e a piridina. O gabarito, letra, é de Hunker. A questão 4, ele quer saber o nome desse composto aí, ó. Metil, etil, fenil, metano. Então, comece pelo fim, né? Mete o carbono. Aí ligado a ele, você tem o metil. Ligado a ele, você tem o metil. Então, metil, etil. Vamos desenhar aqui o fenil. E aí você completa com o hidrogênio, né? Se você perceber, quem é esse grupo aqui, ó? Esse grupo aqui, ele tem quatro carbonos, né? Seria um butil. E se eu tirar o fenil aqui, ó. Esse carbono, ele é um carbono secundário. Então esse jovem aqui, ó. Ele é o secbutil. Ou seja, eu teria o secbutil. Bem de zero. Dominado aí? A nossa questão 5, ele quer os prefixos meta e para, respectivamente, né? O 1, ele é horto. Que são vizinhos, né? Quem mais é horto? O 5, né? Então, onde tem 5 e onde tem 1, eu já vou cortar, né? O 4, ele é para. Que é a relação 4, né? Aqui eu vou ter meta. Aqui eu vou ter para. E aqui eu vou ter meta, né? Aí ele quer, respectivamente, né? O 2 e o 4. O 2, ele é meta. E o 4, ele é para, né? Então, gabarito, letra B de bola. A questão 6, me fala o seguinte, ó. Uma alternativa para os catalisadores de células a combustíveis são os polímeros condutores, que pertencem a uma classe de novos materiais com propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. Esses polímeros são compostos formados por cadeias contendo ligações duplas conjugadas, né? Aí ele quer saber onde é que você vai ter essas ligações duplas conjugadas, né? Então, vamos lá. Se eu vou ter ligações duplas conjugadas, elas têm que estar alternadas. No propanodieno, eu só tenho 3 carbonos com 2 duplas. Então, está uma colada na outra, né? Elas estão juntas e não alternadas, né? Então, a letra A, a letra B, já vou descartar. O ciclopenteno, ele só tem uma dupla. Então, eu vou descartar também. No benzeno, eu tenho as ligações duplas alternadas, né? E o metilbutam-3-gênio, eu teria assim, ó. Buti-4-carbonos, né? Aí no carbono 1 e no 3, eu tenho dupla. E eu tenho metil. Ou o metil vai estar aqui, ó. Ou ele vai estar aqui, tanto faz, né? Beleza? Aí aqui eu tenho ligações duplas alternadas. Show de bola. Então, o gabarito, a letra é de Eva, né? A questão 7. Olha que interessante, ó. Então, entre os hidrocarbonetos, cujas fórmulas estão aqui apresentadas, qual daria somente um composto se substituíssemos apenas um dos átomos de hidrogênio do anel? Bebê, vem cá. Se eu substituir esse hidrogênio que tá ligado aqui, ó, por um grupo qualquer, vai dar um composto. Se a substituição ocorre aqui, eu teria um horto, concorda? Já se a substituição ocorre aqui, eu vou ter um meta. Se ocorre aqui, eu vou ter um para. Agora, que são três compostos diferentes, filho. Então, um, isso não vai permitir. Porque, a depender do local que eu substitua, eu posso ter aí três compostos diferentes. Ou, segundo, se eu substituir aqui, eu vou ter três grupos substituintes na sequência, né? Mas, se eu substituir aqui, ó, já vai dar outra substância, pô. Então, o dois não vai rolar. O três também não. Se eu substituir aqui, ó, esse h daqui, é uma coisa. Se eu substituir aqui, já vai dar outra coisa, pô. Então, não vai rolar. Agora, o quatro rola. E uma dica pra você, ó. Como é que eu sei, Tiago, que onde eu substituir, independente da situação, eu vou obter compostos iguais, quando eu tenho simetria? Perceba que esse composto não tem simetria, ó. Esse composto não tem simetria. Esse também não tem. Esse também não tem. Mas esse tem simetria, ó. Percebe isso? Então, a parte de cima é igual à parte de baixo. Então, onde eu substituir, ó, se eu... E outra coisa, ó. Eu vou ter simetria na horizontal e eu vou ter simetria na vertical. Então, se eu substituir aqui, ó, é a mesma coisa que substituir aqui, ó. Que é a mesma coisa daqui, que é a mesma coisa daqui, ó. Onde eu substituir vai ser igual. Que é o que ele quer, né? Ó, qual daria somente um composto se a substituição ocorresse em apenas um dos hidrogênios? Então, se eu substituir aqui, ó, a nomenclatura é a mesma que se eu substituir aqui, ó. Que é a mesma daqui, que é a mesma daqui. Que nos outros casos não ocorre. Beleza? Então, a dica é, busque plano de simetria nos dois eixos. Havendo isso, onde você substituir, vai dar a mesma coisa. Top, né? A questão 8 me fala assim, ó. O benzeno é um dos solventes orgânicos mais utilizados na indústria química. Quando eu falo que é solvente orgânico, é porque ele tem natureza apolar. E o benzeno, ele é um hidrocarboneto, então ele é apolar, né? Por isso que a letra B, ele fala assim, ó. Explica o porquê de um solvente orgânico ser intensamente utilizado como solvente orgânico. E a resposta é bem simples, é porque ele é apolar, né? Ele é o derivado do petróleo. Ele é um hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto é apolar. B. Escreva a equação química da reação de produção do benzeno a partir do acetileno. Ora, vem cá. O benzeno, ele é C6H6, concorda? Aí eu tenho C2H2. Então, pra balancear, eu vou colocar aqui um 3, ó. Vem meu, vem. Compare e explique a diferença de estabilidade do anel benzeno para o ciclo hexano. Lembrar que no caso do benzeno, você tem ligações duplas alternadas, então isso dá a ele uma boa estabilidade. Então, lembrar que um tem ressonância e o outro não. Beleza? Essa questão 9, ele quer que você marque o incorreto, né? Aí, ó. A gasolina é menos densa que a água. Perfeito. A densidade da água é 1, né? E os alcanos, ó. A densidade, ela é menor do que 1, né? Então, eles vão flutuar. A gasolina é menos densa. O metano é insolúvel em água, por ser uma molécula apolar, perfeito, né? É um hidrocarboneto, ao passo que a água é polar. Tranquilo. Um incêndio causado pela combustão de gasolina cessa instantaneamente se for apagado com água. Cara, não é bem assim. Porque, vem cá, ó. Se você tem hidrocarboneto, certo? Um alcano. E você joga água. Como no caso dos alcanos, eles são menos densos, a água vai ficar por baixo e os alcanos por cima, ó. Eles vão deslizar sobre a água. Isso vai ajudar inicialmente a espalhar o fogo. Depois de muita água que você jogar, aí pode apagar. Mas, inicialmente, como a água é mais densa, ela fica por baixo e os hidrocarbonetos, ó, sulfando por cima dessa água. E pra onde a água for, os hidrocarbonetos que estão queimando na parte de cima vão deslizar também. Aí, o prejuízo é muito grande. A densidade do N-butano é menor do que a do N-decano. Nós percebemos aqui no gráfico, ó, que o aumento do número de carbonos aumenta a densidade, né? Então, isso é correto. Os alcanos são solúveis em éter ou benzeno. O éter, ele é um solvente orgânico. O benzeno é um solvente orgânico. E os alcanos também são solventes orgânicos, né? Eles são apolares, né? O éter, apesar de ter um oxigênio, tem um bom caráter apolar. Então, o semelhante interage com o semelhante. Então, perfeito. Na questão 10, cita o nosso gabarito, que é o incorreto, né? Letra C. A questão 10 fala o seguinte, ó. Qual das alternativas a seguir apresenta o material com maior concentração de carbono, né? Cara, esse negro de fumo, ele é fruto da combustão parcial do carvão, por exemplo. Meu amigo, quando você pega o carvão e queima ele de forma parcial, tu vai estar eliminando ali hidrogênios e possíveis oxigênios que tenham na forma. De maneira que o produto, que é a fuligem, que é o carbono, né? Ele vai estar isento aí de outros elementos químicos. Então, o negro de fumo, ele tem o maior percentual de carbono. Então, vem cá comigo, ó. Quando você pega o negro de fumo, ele é derivado da combustão parcial do carvão. Então, o carvão, ele é basicamente carbono. Só que ele tem hidrogênios, ele tem oxigênio. Aí, quando eu faço essa queima parcial, que eu vou liberar água, tu vai formar só o carbono, que é a fuligem, né? Então, esse carbono aí, como ele não está mais ligado a hidrogênio e a oxigênio, então ele vai ter um alto percentual de pureza, né? O piche, ele é o resíduo do petróleo, ele é o hidrocarboneto, tem muito hidrogênio. O óleo diesel, ele é o derivado do petróleo, tem muito hidrogênio. O alcatrão, ele, por exemplo, ele é rico no benzeno, né? Cujá a proporção é de um para um, é um carbono para um hidrogênio, né? O carvão é basicamente só carbono, mas o negro de fumo tem ainda mais o percentual de carbono, porque ele é o derivado do carvão, né? A queima parcial do carvão. Na questão 11, ele quer que você julgue aqui os itens, ó. E a letra A fala que você tem as amplificações metil, perfeito? Aí, isso aqui é um isopropil, né? Não é isobutil, não. A letra B, os carbonos são sp2? Não, todos são sp3, só fazem simples. A fórmula molecular C10H20O, se você contar aí, dá exatamente isso mesmo, né? Aí dizer que aromático é um absurdo, né? Nem ligação pinto tem aí. A nossa questão 2, ele fala que ambos as estruturas, eu vou ter anéis aromáticos, perfeito, ó. Você tem dois anéis aromáticos aqui, ó. Aí, eles falam que são trissubstituídos. O primeiro é tetro, ó. Tem uma substituição aqui, ó. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. O de baixo, ele é trissubstituído, ó. Tem três ramificações aqui dele, ó. Esse aqui é tetro, ó. Um, dois, três, quatro. E o de baixo é tri. Então, dizer que são todos tri, não, né? Em cada um dos compostos, a cabeça é formada por um anel heterocíclico, perfeito, ó. Os oxigênios são heteroátomos, né? E a mãozinha é um tercbutil, perfeito. Tu tem quatro carbonos, ó. Um, dois, três, quatro, né? E se você cortar aqui, ó. Esse carbono é um carbono terciário, né? Perfeito. Aí, a terceira. A diferença entre os dois compostos reside na geometria dos carbonos entre os anéis aromáticos. Que é linear e é perfeito, ó. Aqui é ligação tripla, então os carbonos são lineares. Mas esse carbono aqui, ó, ele é tetraérico, ele é sp3 e não trigonal, né? Então, somente há dois. A nossa décima terceira, ela começa aí dizendo que o petróleo é um recurso renovável, né? Isso é absurdo, né? Dois. A importância do petróleo se deve ao fato de ele ser uma grande fonte de combustíveis e matérias-primas industriais, como é o caso do plástico, perfeito. Além dos hidrocarbonetos, há no petróleo uma pequena quantidade de substâncias que contém nitrogênio, oxigênio e enxofre, perfeito. Porque ele é derivado de seres vivos. E seres vivos têm proteína, por exemplo. E proteína tem nitrogênio, tem oxigênio e algumas proteínas têm enxofre, né? Perfeito. Então, dois e três, letras cedicadas, né? E a nossa última, ele fala sobre o craqueamento, que é transformar cadeias maiores em menores. Essa aqui não tem estresse algum, tá? Então, gabarito, letra A. Beijo.